A prefeitura de Aparecida apreendeu 10 carros que desfilavam pela cidade com som alto demais. Não tem coisa mais insuportável, né? Além de multa de 5 mil reais, os donos desses carros vão responder por poluição sonora e perturbação do sossego público. O som automotivo pode agradar muita gente. Mas se o volume for além do permitido, incomoda muito mais. As denúncias relacionadas ao som alto e em horário inapropriado têm aumentado em Aparecida de Goiânia. Com o intuito de resolver o problema, a SEMA intensificou a fiscalização em toda a cidade. Nós da administração pública não temos nada contra a atividade, mas está em local impróprio. E juntamente com a Polícia Militar e com a Guarda Civil Municipal, nós tivemos o desprazer de ter que fazer a apreensão por conta da poluição sonora. A fiscalização é uma parceria entre a Polícia Militar, Guarda Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Aparecida de Goiânia. Só na última operação, 10 carros, caixas e equipamentos de sons foram apreendidos em diversos bairros do município. O motorista que quiser o bem de volta vai ter que colocar a mão no bolso e na consciência. Ele vai ter que pagar 5 mil reais para fazer a retirada, comprovar a propriedade, pagar o guincho do transporte para cá. Ainda tem a esfera penal e cível, através da 11ª promotoria, através da esfera cível e também caracterizada a perturbação do sossego público, ele vai responder aí na esfera penal. As equipes vistoriaram 15 bares e distribuidoras. Só no final de semana, foram 71 denúncias relacionadas ao barulho. As denúncias podem ser feitas na central de atendimento da SEMA, 24 horas por dia, por meio do telefone 3238-7216 ou 3238-7217. Além do WhatsApp, 98459-1661.